Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão. Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil. Hora de virar a página e voltar a pensar na maior competição da América. O Rei Leão do Brasil é o Nordeste na Copa Libertadores. A Confederação Sul-Americana de Futebol mudou os horários dos dois jogos entre Fortaleza e Serro Portenho pela terceira fase da Copa Libertadores. As partidas de ida no Castelão no dia 9 e de volta no Paraguai no dia 16 estavam agendadas para as 21 horas, mas ambas foram alteradas para as 19 horas. Para a partida de ida contra o Serro Portenho pela terceira fase da Copa Libertadores da América, o Fortaleza terá dois reforços, o zagueiro Brits e o ponta-direita Iago Pikachu. Estão à disposição do técnico Juan Pablo Voivoda após cumprirem suspensão. Os dois foram desfalques do tricolor nos jogos contra o Deportivo Maldonado do Uruguai. Brits, inclusive, vem de duas partidas fora, já que ele não atuou no Clássico Rei pela Copa do Nordeste devido à expulsão no jogo anterior pelo Regional. Vale lembrar que desde o último sábado, dia 4, os sócios torcedores do tricolor de aço já podem garantir presença no Castelão por meio do check-in. Já a venda de ingressos para os não sócios começou nesta segunda-feira, dia 6, às 14 horas. E atenção para a programação desta terça-feira, dia 7, do tricolor. A equipe treina no Centro de Excelência Alcide Santos, às 16 horas. Não teremos entrevista coletiva. Galera tricolor, se inscreve no canal Solto Leão e vem com a gente viver o dia-a-dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores e Solto Leão!